Esse é um teste do seu termômetro, se você perceber, ele estava em 30 graus, agora ele está em 29, 28, ele vai meio que acendendo, conforme você vai caindo a temperatura, ele vai mudando, agora ele está em 27, está marcando em verde, você está conseguindo reparar? No aquário ele pode ficar mais claro, tá? Eu fiz esse teste usando um secador de cabelos, deixei atingir a temperatura de 30 graus, parei, agora está em 25, hoje está um pouco frio, Então seu termômetro está funcionando perfeitamente